Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma live, mais um vídeo que estamos começando pelo YouTube, galera, e é o seguinte, galera, hoje eu recebi uma encomenda muito especial, eu acho que pelo formato da caixa, muita gente já vai saber o que é, e a gente estava esperando, já tem um tempo já, que a gente bateu aí os 100 mil inscritos, e eu acho, mano, que isso aqui deve ser a placa, né, mano, não tem como ser outra coisa, olha o tamanho, ó, vou colocar perto do meu monitor pra vocês verem, é bem grande mesmo, tá, eu creio que seja a placa do YouTube, eu fiquei sabendo que o Caveira, inclusive, vou fazer um agradecimento especial ao Caveira também, que me ajudou muito aí no meu canal, o cara já é um monstro no YouTube, muito obrigado, Caveira, e agradecer a todos os inscritos, e ele me disse que essa placa é nova, é um formato novo, eu não sei se vocês sabem como que era a placa antiga, mas ela foi alterada pra essa placa aqui, tá, então a gente vai abrir agora, deixa eu ver se tem um jeito mais fácil abrir, pra gente poder dar uma olhada, tá. A placa parece que é nova aqui, então, tem um desenho novo, parece uma moldura nova, vamos dar uma olhada aqui, nossa, tá bem embaladinha ela aqui, mas tem tudo dentro dos confórios, não tem como colocar isso aqui, tem que arrancar mesmo, olha só então galera, vamos dar uma olhada aqui, tem uma espuminha aqui, deixa eu não acudar com o meu tablet, vou colocar aqui, e aqui temos, parabéns inscrito, milestone, nós somos honorados por fazer parte do reconhecimento, do arquivo, da experiência que você tem e tudo mais, isso é um prêmio, né, não sei o que, tem a empresa aqui que faz, que é a empresa que faz a placa, não sei, tem uns negócios que não entendi muito bem não, mas vamos ver. Aqui galera, tem aquela carta que o YouTube manda pra todo mundo, agradecendo, né, tava avisando que é sobre os 100 mil inscritos do canal e tudo mais, e assinatura aqui no sul, que isso, que nome é esse? Susan Wojcic, não sei mano, o nome do cara é muito difícil de pronunciar, tá, mas esse aqui tu não sabe, e olha aqui galera, a placa nova, nossa, é bem diferente mesmo, caramba, olha isso mano, o roco galera, olha isso mano, vamos tirar aqui com cuidado, caraca, é totalmente diferente mano, ela é tipo, antigamente era só um vidro, né, com coisa lá dentro, agora ela tem um negócio de metal, e o botão fica aqui dentro galera, vai ver pra vocês verem, e aí ó, presenteado para Baraka Games, por passar 100 mil inscritos, muito top galera, muito top mesmo, espero que esteja dando para capturar bem aí mano, que a placa brilha bastante, ela é tipo metálica, é a placa nova né galera, então se você não viram, essa é a placa nova sem inscritos, então quero agradecer a todo mundo, muito obrigado a você que está inscrito no canal, você que ajudou a chegar a essa marca aí mano, já deixa nos comentários aí embaixo, que vocês acharam da placa nova, tá, eu vou estar arrumando ela aqui certinho, e a gente vai postar esse videozinho, para a gente poder dar aquela olhada, não esquece galera, deixa o like e compartilhar mano, isso aqui não é uma vitória, também é uma vitória de todo mundo, porque são 100 mil pessoas contando com vocês né mano, contando com todo mundo, para bater essa marca de 100 mil inscritos, muito obrigado aí pela presença, e rumo aos 200 mil galera, tamo junto, um abraço, e tchau! tchau!